Obrigado por serem vindo. Nós íamos tocar uma peça chamada Máguas de Caboclo. Realmente íamos, mas... Achámos que essa peça era demasiado infantil, demasiado perfeita, digamos, para este tipo de almoçãs. Vamos fazer então uma peça mais séria. Eu não vou apresentar, só... Dar um pão. Ariel, escuta aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo o que eles têm lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seus sonhos irem lá em cima, eu creio que é grande ser. Você tem aqui, você tem aqui no fundo, conforto até demais. É tão belo nosso mundo. O que você quer mais? Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.